Voltamos agora a nos referir aos serviços, um setor tão importante da economia e que justamente a liberalização permitiu a entrada de grandes empresas transnacionais para a atuação nesses serviços, que são muitas vezes parte essencial das necessidades da população. Se trata dos serviços, sobretudo dos serviços públicos, dos serviços públicos essenciais, que fazem parte desse cotidiano, fazem parte sobretudo do cotidiano das mulheres, que justamente são responsáveis, em muitos casos, deste cuidado familiar, deste cotidiano doméstico, que muitas vezes se veria aliviado por uma boa prestação de serviços públicos. São nesses serviços que têm sido desmontados com todas as políticas sociais, pelas políticas neoliberais e, portanto, estamos em uma situação de enorme precariedade, neste caso, fundamentalmente, dos serviços de saúde, mas também os serviços de educação, de acesso à água, de acesso ao saneamento básico, todos os elementos muito importantes para alimentar esta crise que vivemos agora, esta crise sanitária, enfim, esta crise, esta pandemia que está alterando toda a nossa vida cotidiana. Então, o importante é que pensemos esta questão dos serviços e como retomar uma perspectiva pública para o SUS, para os serviços públicos de uma maneira geral, e como nos âmbitos locais e também nacionais e internacionais, podemos voltar a retomar a necessidade de investimentos públicos nesse setor e, neste momento, cobrar das autoridades locais, sobretudo, a transparência na atuação e a disponibilidade de todos os elementos que se tenham em termos de sistema de saúde e de SUS para o atendimento à população. Então, pensar em iniciativas que cobrem esses serviços, que estejam atrás de conhecer como o serviço público, nesse momento, a prefeitura, as secretarias de saúde, estão agindo em meio da crise sanitária. Inclusive, pensar no uso que pode se dar, como em alguns países europeus, a sistema privado de saúde, que em muitos países está sendo chamado a compor o sistema público, inclusive sem recessimento, por via da expropriação temporária ou da utilização temporária, o nome que se queira colocar para esses setores. Então, na verdade, temos que pensar no local, junto com as pessoas dos setores, com os sindicatos, com o setor dos funcionários públicos que atuam, propostas para, neste momento, disponibilizar e transparentar a atuação do setor de saúde. Também isto para a água, também isto para o saneamento. Enfim, repensar a questão da liberalização dos serviços, porque ela não tem dado conta das necessidades da população.